Jogo rápido, você quer gravar um áudio do próprio sistema, no caso do Windows? Tipo o áudio de um vídeo do YouTube ou qualquer coisa que você esteja fazendo no seu computador? Vamos lá, é muito simples. Vai para as preferências apertando CTRL P, onde diz Audio System. Você vai mudar de ASIO para WASAP. E no MODE, certo? Não é padrão, você vai colocar esse aqui, ó. E ele está pedindo caution, ele está pedindo cuidado, porque realmente pode dar microfonia e eu vou lhe mostrar como não acontecer, né? É uma retroalimentação, afinal você está gravando um áudio que está sendo produzido pelo mesmo sistema que está gravando o mesmo áudio. Então, uma vez que você colocou isso aqui, vamos criar uma nova track, por exemplo, CTRL T, uma tecla de atalho, tá bom? E é o seguinte, a gente precisa, antes de armá-la para gravar, retirar o som da track quando a gente estiver gravando. Tem três formas legais de fazer. Se você quiser, você pode apenas mutar ao gravar, que já funciona. Mas se você quer realmente se prevenir de que não vai ter microfonia, você pode clicar aqui no Root, e onde diz Master Send, você tira. E nota aqui, ó, quando você aperta Master Send, dá uma olhada aqui para o nome Root, certo? O tracinho verde vai embora, porque o tracinho verde é um indicativo que está saindo. Então, você pode fazer isso, ou se você simplesmente apertar Alt e clicar no Root, ele faz isso para você. Beleza, agora estamos prontos. Vou armar aqui, já vou colocar para gravar. Ele está gravando o que aparecer no meu sistema, ok? E agora eu vou para um vídeo do YouTube, por exemplo, esse vídeo aqui. Repara que ele está gravando. Ok. Vou parar o vídeo do YouTube. E parei aqui. Desarmo a track. Posso voltar o áudio pelo Root, apertando Alt e clicando no Root. Se tivesse mutado, é só desmutar. Vamos dar um play aqui. Tudo certinho. E aí, se você quiser continuar trabalhando, você vai para as preferências novamente e vai mudar do WhatsApp para Azul novamente. Que é o que eu recomendo para você trabalhar no Reaper. Canal Reaper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor DAO do mundo.